Nossa, o povo, tá puto Os caras, os caras tão bolado Eu fui tentar no midi ou tá na DJ do Sup? Meu Deus do céu, cara A Morgana Sup Comi A2 Nossa Nossa, o cara foi deletado O cara subiu, que que foi isso? Imagina, fazer proxy level 2 Prox, são os 2 minutos de jogo Meu Deus, meu mouse bateu Meu mouse bateu no teclado Oxe, puxaram o buff? Agora tá todo mundo morrendo Não, o frozen bow Tá dando intencional já, né Ah, é, olha isso aqui Então, né, vai fazer só o Reaver Então, tipo, ele quer dar F6, mano Ó, bom que ele fida bastante Cara, eles vão manter esse jogo e eles vão dar F6 ou 10? Ah, que a Tena fazendo dano, né? Pera, ó A Tena começou com o inicial de dano Pera, ela vai descer? Mano, eu tô confuso Eu tô de velas confuso, mano O Romer é Sup Os dois são DPS, hein Tipo, a Tena é o Sup Mas a Tena tá farmando Turned out Oh, o que? Cara, cadê meu dano? Entendi não Aqui se botar Beleza Beleza Eu não me importo Eu não me importo Meu Deus Eu sabia que ele ia aparecer É, aqui você vai ter que o Tata, né? Uh Esse cara é idiota, cara Que assim Tem um rato aqui Ô, meu Nossa, eu ainda tenho O time inteiro tá no BD Hum, se eu fudei era muito Chegamos quase Ah, de novo, velho Segunda vez que esse cara cai Durante a partida, velho Aí é foda Ó, aqui agora as divisões de recursos Começam a ficar ruim, tá ligado? Mano, como assim? Devia ter feito Devia ter feito Ai, ai, mano Eu falei assim Bom, não vou fazer, né, cara? Vou deixar pra ele Aí eu dou o dash E tem um rato na jungle Só esperando pra roubar Ainda bem que eu errei Nossa, se eu tivesse nada de life steel em vez de estar nada de slow O Roma parou de trocar O Roma vendeu o item Ah Ah, meu Deus Nossa, nem sei como eu matei Eu nem sei como eu matei a Bastet Eu só sei que ela morreu Vou fazer a boira Caraca, eu perdi meu dash Eu tenho medo do cruzendo Cruzendo aparecer Eu quero sair fora Tomei 500 e um hit Três básicos pra morte Veja, né Vagabundo Letit game é só laranja que pesta Letit game é igual da lead life steel, mano Era a rama ADC que rotacionou pro mid Ficou se matando Entendeu? Entendi, foi nada Que joguinho esquisito Team game do time Tipo, esse cara trollou muito o jogo Eee Então, vamos lá Tipo, moto Eee Eee Q Eee 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 Obrigado.